Por isso tem tanto antropólogo e filósofo e sociólogo envolvido nessa questão de inteligência artificial. O nosso conhecimento é empírico, a gente vai aprendendo em cima de um aprendizado anterior. Você não tem como aprender a multiplicar ou fazer uma função logarítmica se você não sabe nem somar. Uma das informações que tem impactado mais as comunidades é que o vocabulário caiu drasticamente. Diminui o vocabulário e diminui a inteligência. Se a gente tinha 40 mil palavras para trabalhar e cada uma tem o seu motivo de existir, agora as crianças estão usando 700 palavras para fazer todo o seu contexto. Minha filha responde agora nem com palavra, é com letra. Eu pergunto as coisas para ela, como estão todas as coisas aí? Você está bem? S. Sim, pois é. S. Mas por outro lado estão desenvolvendo outras coisas. Então o que fica de dilema? Eu já vi alguns ensinamentos de quão pouco a gente acessa a nossa parte emocional, de quanto a gente não conhece, quanto a gente tem dificuldade de controle da mente. Há uma vertente que diz que há uma possibilidade da gente não se ocupar tanto com essa parte racional e o ser humano definitivamente se transformar, ele parar de raciocinar e aumentar e voltar, recuperar aquilo que até o digital fez a gente perder, que é essa conexão à relação humana, o entendimento e por isso tem tanto antropólogo e filósofo e sociólogo envolvido nessa questão de inteligência artificial. O assunto está sendo mais dominante por esses tópicos, por essas pautas, do que exatamente pela técnica de programação. E há, por enquanto, de maneira generalista, ela é uma função matemática de X que devolve Y. Sem o input do X não tem como sair muita coisa legal em Y. E aí eu devolvo isso para você, eu falei que eu ia aprender um pouquinho, não só falar aqui, que eu me contesto muito, onde o ser humano quer se encaixar durante toda a sua vida e por quê. Hoje tudo está disponível, já estava disponível no Google e quando você vai, por exemplo, ao YouTube, você pode perguntar como fazer praticamente qualquer coisa. Entre aspas, você pode se capacitar a ter uma função, a ter um trabalho. E ainda assim a gente tem um monte de pessoas que não conseguem executar nada. Com a IA vão ter mais coisas disponíveis, personalizadas para você. Por que será que algumas pessoas não acessam, não têm interesse, não têm essa disposição para que a gente consiga, enfim, ter uma sociedade com um pouquinho mais de equidade? Será que a gente vai potencializar isso na sua visão? É, assim, os seres humanos não são iguais, estão em momentos de evolução, né, gente. Momento de evolução de espírito, de alma, de corpo, de mente diferente, né, de nutrientes, inclusive, entre o país. Então tem muita variação. Não dá para falar que somos iguais na questão cognitiva, porque isso não é uma verdade, né. Isso desde que nasce mesmo, né. Desde a história humana, né. Tem uma parte que é fenótipa, ou seja, o ambiente, né, que também se falava de... Nature and nurture, né. É, porque se falava de, desculpa te interromper, de acessibilidade, né, mas eu gosto de andar muito, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é conhecer ambientes diferentes. E aí eu vou de Faria Lima a uma trilha no interior do Agreste, ali no Nordeste. Mas tem uma coisa que eu estou vendo em todo lugar, e em todas as classes sociais, e inclusive na rua. Pessoas que não têm lar, elas têm um telefone, elas conseguem acesso à internet. Quase todas conseguiram este acesso. E aí, às vezes, as pessoas filosofam comigo nos grupos e falam, mas não é esse acesso que eu estou falando, mas eu ainda não compreendi qual é o acesso que essas pessoas ainda não têm, já que elas podem tocar todo o conhecimento que antes estava com o sábio, que vinha a cavalo trazer o conhecimento que ele obteve em outra tribo. É, cara, o conhecimento, ele é todo empírico, né, o nosso conhecimento é empírico. A gente vai aprendendo em cima de um aprendizado anterior. Então, para dar um exemplo, você não tem como, de repente, aprender a multiplicar, ou fazer uma função logaritma, ou fazer um cálculo de diferencial, se você não sabe nem somar, nem diminuir. Então, todo conhecimento, você vai pegar, ele tem que ser empilhado em cima do outro. Então, você pega alguém que não tem base de conhecimento nenhuma, foi muito mal alfabetizado, muitas vezes não sabe nem falar direito, não tem como ela escalar isso mais, porque ela está muito na base. Agora, o que eu tenho percebido, né, como eu estou nessa... Hoje eu digo que eu ajudo as pessoas a terem equilíbrio emocional e saúde mental em momentos de crise. Por quê? Porque hoje nós temos um terço da população mundial que está passando por questões de depressão, ansiedade extrema. Extrema. A pessoa não consegue sair de casa, não consegue ter funções. Não, nós estamos nos acostumando com isso. Exato, parece que é normal. É, o real. Nas empresas, eu levantei um estudo recente da Deloitte, em torno de 34% do custo da folha de uma empresa está sendo jogado no lixo, porque a pessoa não está conseguindo levantar e trabalhar. Aí você fala, quais são os problemas de saúde mental? Esse é o tangível, né, Léo? Esse é o tangível, deve ter mais coisa aí, né? Esse é custo, esse é custo. Então, vamos supor, você tem 100 pessoas ali na empresa. Dessas 100, 15, 20 é o chamado presenteísmo. O que é presenteísmo? A pessoa está lá, mas não está fazendo nada. Está no celular, está no WhatsApp, está no Instagram, está no YouTube, está enrolando. Aí você tem o absenteísmo, são aquelas que não estão indo por burnout, tipo, várias questões estão diagnosticadas e sendo tratadas. Você tem turnover e você tem todas essas questões juntas, né? Então, o que acontece? Um terço da folha é jogado fora por conta disso. Aí você para para pensar o seguinte, nós que somos líderes, que estamos nas nossas empresas. Eu gosto sempre de dizer o seguinte, você vai numa festa na casa de alguém. Essa festa é tão boa quanto o ânimo astral do anfitrião, concorda? Você vai na casa de alguém, a festa, o anfitrião está mal-humorado, a festa é peça, não tem como. E nós somos anfitriões das nossas empresas, dos nossos departamentos. Então, se você não está bem, você imagina você, cara macho, de 0 a 100. Imagina que 100 é o ápice da sua atividade produtiva, é que dia que você está foda. Você fala, nossa, estou bem para cá. Hoje eu fiz 100 unidades produtivas. Num dia que você está mal, você faz quanto? Eu acho que faz menos. Não, bem menos. Não, mas é menos, quando eu falo é negativo, porque você estraga coisas que você fez, você estraga muito. Você estraga o ambiente. É negativo. Você estraga tudo. Você estraga pessoas que às vezes estavam bem ali. E isso eu estou vendo o tempo inteiro. Exatamente. Então você imagina o seguinte, se a gente pega que a liderança das empresas está sofrendo, tão mal, tão ansiosa, você acha que seu time está melhor ou pior que você? Para mim está tudo batido no liquidificador, ficou tudo cinza. E eu tenho, por sorte, do destino, minha irmã é psicóloga, uma excelente psicóloga, muito dedicada, muito intelectual, e ela me auxilia a me dar os alertas. Porque muitas das vezes, eu acho que eu devo um pouco, um pouco de equilíbrio emocional, que eu ainda preciso demais, aos alertas que ela me deu de quando eu estava indo embora. E aí hoje eu consigo perceber em algumas pessoas, trazendo para o contexto tanto de calma da mente, de saúde mental e de inteligência artificial, o que eu percebi comigo? Eu tenho um pouco de hiperfoco, então na hora que todo esse conhecimento ficou fácil, eu comecei a acessar por essas novas tecnologias. Eu começava às seis e meia da manhã, chegava às duas horas da manhã, eu consumi o tempo inteiro a produtividade do meu cérebro, sem pausa, sem as pausas que eu tenho aprendido contigo ali. Duas horas da tarde eu já não dava mais conta, e todo o conhecimento estava à disposição. E aí o que eu vejo também piorando um pouquinho da humanidade? As drogas, né? Quando eu falo de drogas, os fármacos, que faz com que o seu cérebro aguente um pouquinho mais, eu não sei até quando, né? E aí eles vão consumir todo esse conteúdo disponível. Quando chega às seis horas, eu acho que é como se tivesse andado com carro a oito mil giros, sem água no... Exaustão. Só que eu estou vendo isso, eu permeio um monte de negócios diferentes, em todos eles, em praticamente todos. Então se você está dizendo que a gente é o anfitrião da nossa empresa, o anfitrião não está sabendo nem direito como se controlar. Ele não está conseguindo perceber a equipe, a função do líder é dar esse direcionamento, é servir de suporte, é ir atrás ali apoiando. Mas o líder não está conseguindo. Ontem eu tive um evento empresarial na área de varejo, e o que as revendedoras que são atacadas mais pediram de conteúdo foi... Eu não aguento mais. Eu estou muito angustiada. O que vai acontecer? O que vai ser de nós? O que foi a última palestra que antes, em 16 anos deste evento, sempre foi comercial, ensinando vendas? Psicóloga. Terapia. Falando sobre... Calma, falando sobre tranquilidade. Porque realmente isso, para mim, veio com tudo. Se você está buscando formas de expandir sua consciência, se conhecer melhor, controlar melhor seus pensamentos, suas ansiedades e seus medos, liderar melhor seu time, sua equipe, sua vida, te convido a participar do nosso próximo Retiro Above and Beyond. Quer saber mais? Digite Calma que te enviarei todas as informações. O amor se manifesta de um milhão de maneiras. E hoje eu conheci pessoas maravilhosas, situações maravilhosas, experiências maravilhosas, que me levaram a crescer espiritualmente. A partir deste final de semana, comigo, eu vou levar comigo um novo arquivo de memória, uma nova experiência. E a partir de hoje, eu vou passar a usar essa experiência em todas as decisões que eu vou tomar. Acredito que a Above and Beyond é uma união, é uma unidade entre grandes pessoas que já passaram por esse caminho de empreendedorismo, junto agora com uma espiritualidade, a meditação, a calma da mente. O maior aprendizado foi realmente estar em sintonia com pessoas que já trilharam muito o caminho de sucesso profissional e financeiro, falando de espiritualidade e energia. Por exemplo, grandes empresários e também um doutor, um médico falando dessa parte energética e espiritual que volta a essência do coração e não está só ali no que a grande maioria está vibrando, apenas no físico. A minha maior dificuldade é conseguir conciliar a dinâmica de correria do dia a dia, mas com uma mente mais calma, mais em paz. Uma das maiores chaves, para mim, um dos maiores algoritmos, foi a estabilidade e eu poder saber que eu consigo lidar com o meu próprio eu crítico. Eu acredito que a minha dor, que pode ser a dor de muitas pessoas, é de se conhecer profundamente, saber quem realmente você é, saber quais são os seus verdadeiros pontos fortes, fracos. Esse evento aqui, com um retiro de autoconhecimento, crescimento, de aperfeiçoamento, me fez, primeiro, baixar minha frequência, me fez aguçar as minhas sensibilidades, minhas percepções, e de dar valor àquilo que precisa ser dado, de colocar num rol de prioridade aquilo que realmente importa. e eu acho que a minha vida é muito importante, e eu acho que a minha vida é muito importante, e eu acho que a minha vida é muito importante,